Se as pessoas conheciam, no caso aí, a vítima que foi morta exatamente aqui na Rua João Ararico, que fica nas proximidades, inclusive, de algumas escolas, de algumas praças, um local aparentemente movimentado durante o dia. Já durante a noite, alguns moradores relatam que aqui é bem deserto. Então, se aproveitaram ainda esse momento, não se sabe se essa vítima foi trazida para cá de repente ou se ela estava caminhando a pé aqui por essa rua, indo para algum local e de repente foi alvejada pelos criminosos que acabaram tirando a vida desta pessoa. Não se sabe o que ela fez até o momento para ter esse desfecho realmente bem trágico, porque foram aproximadamente oito tiros. Mais de cinco tiros foram ouvidos exatamente aqui neste ponto. A viatura da Polícia Militar já isolou a área aqui neste determinado local e estão à espera aí da Coordenadoria de Medicina Legal, o carro do Rabecão, e também do Departamento de Homicídios, em proteção à pessoa, que com certeza vai investigar mais um caso de crime de morte que acontece aqui em nossa capital. A gente vai ouvir rapidamente uma senhora que mora aqui nas proximidades. Ela relata inclusive os tiros que foram ouvidos por volta de 11 horas da noite aqui nesta rua do bairro Vila União. Até que o local é movimentado, aparentemente movimentado à noite também, por ser próximo à praça, as escolas também. Não, aqui é muito desfecho, muito perigoso, a gente não fica nem na calçada, não fica nem na calçada com medo.